Acesse já a Game Next Jogos digitais via código para o seu console favorito Links na descrição Precisando de um servidor TeamSpeak? Acesse já alenhostia.com.br Servidores canadenses e brasileiros com os melhores preços Links na descrição Fala galera da Maximum Cup, tudo beleza? Pessoal que eu quero falar Estamos no Gang Beasts aqui com nossos amigos Stronda e Paulo Denosel E aí? Fala aí rapaziada E vamos jogar aqui, ó Gang Beasts No teclado Tecladoso, cara Que viagem Pra mim já carregou outro mapa, cara Que loucura Vamos jogar no teclado pela primeira vez Ó, pega a rapaziada assim, ó E geral cai junto Aê, porra Aê, não dá pra fazer porra nenhuma, cara Tem que cair geral junto Tem que ver os gringos ganhando, cara Brincadeira Tem que ver os gringos ganhar É que essa fase é ruim de jogar, cara Porra, aê Olha isso E seu amigo, seu amigo, seu amigo Sua amiga e tua garra Como é que fala? Não tem como falar? Tem como falar sim É o C, eu acho Tem que ver nos carregamentos Nos carregamentos É pressão minha ou tá carregando mais rápido o negócio, cara? O meu C é que tá muito rápido Ah, é o C Puxa, total Vou meter porrada, hein? Ai, ai, ai O controle é difícil, caralho É nada, rapaz Caralho 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 É difícil pra cacete o teclado É difícil nada, rapaz Você pega o jeito depois, ó Nossa Vai, filha da puta Vira, 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 vira Vai, vai, vai Tu viu caindo, seu? Porra, eu vim fudir aqui, velho Nossa, aí, vai nós dois, aí, hein? É um hambúrguerzinho ali só Já era Era eu ali, não tinha como Usuário 1, hein? Ótimo, Nick Ô, louco, hein? Isso, Serginho Conseguiu me ouvir ali dentro do jogo? Não Não Vou tentar falar Ih, essa parada... Dá pra me ouvir, dá pra me ouvir? Peraí, Serginho Ah, saiu ali Para de bater, para de se bater, Serginho Para de se bater Ai, velho Para de se bater Se bater, Serginho Para, filho da puta Vamos por uma cair, Serginho Não, não, faz isso Vamos batendo esse verde Vamos fazer esse verde cair Vamos batendo verde Canvalo Caralho, Paulo, cuidado Eu te puxei Eu te salvei Caiu, caiu, eu te coço Socorro, Serginho Posso Você pular, o bicho não pulou Me puxa, Serginho Peraí, cara Seu filha da puta Seu filha da puta Caralho, vai que chuta No teclado Olha os caras lá embaixo, Serginho Como é que chuta Pronto pra essa porra cara! É o M! É o M! É o P! Arrgh! Arrgh! Nossa, é muito difícil, cara, controlar Tá não, pô! O bucho pega o jeito, rapaz É que não tem diagonal, né, W, A, S, D É, não tem Mas dá pra fazer umas treta aqui, eu estou com quem? Estrona a quem, Estrona? Tem o roxinho, de blusa, branca ali Roxinho, nossa, já me fudi É, eu caí ali, já praticamente Já caí Vamos ver como é que o Paulo vai ficar O Paulo é um hambúrguer É um hambúrguer Vem cá, você vai levar Eita Ih, já se fodeu aí Ih, o Paulo pode estar bem, cara Ficou lá dentro É, vamos esperar a sorte Não aparece Eles vão ver que tá, agora já é Eles vão quebrar o negócio É, agora já era Ih, vamos quebrar O cara não tá deixando não O cara subiu Ih, vai quebrar Ele vai quebrar Ele vai quebrar Vai te foder Pulei errado Nossa senhora Foda que os dois são amigos Tá, amiguinho Tá vendo ele quebrou Ih, quebrou mais em cima também Ih, se fodeu Como é que ele quebrou isso aí? Que isso, como é que o cara ganhou? Caralho, nem eu vi isso O rocheio tá ali, e o vermelho também Um comeu o outro ali e ganhou Um comeu o outro ali, cara Que isso Um pegou o outro ali Os dois são amigos É Olha, essa mesa travou aqui Não tá carregando Como assim? Pra gravar de vez? Não, tá rodando a musiquinha É assim mesmo, cara Ah sei, agora Carregou o mapa Aí Puta, esse verdinho desgraçado aqui Tô sozinho aqui Tô sozinho Ô Paulo, é eu que tô aqui Filho da puta Eu sou branquinho e roxo aí Ah tá, esqueci Branquinho e rosa Sei lá que porra é isso aí Aqui esse filho da puta aqui, ó Vamos passar pro outro lado ali Deixa eu ajudar você Como é que levanta o cara? Como? Filho da puta me batendo É o ponto e vírgula, senhora Ponto e vírgula segura o cara Ah, então para de me segurar, caralho Ai, caralho Aqui ó, levantei o filho da puta Não Não Ele vai quebrar o bagulho, senhora Não Me segura, me segura Por favor, senhora Puta Ah, me larga, Paulo Me larga Me larga, demônio Não, senhora Me larga meu braço Não, senhora Ah, meu saco Nossa senhora Ah, meu saco tá doendo Aperta o shift Eu não consigo 1 p. 2 p. Caralho Caralho Eles vão subir, senhor da puta Cara, eu passeiatti Que pareu aí F**a Deve ter ajudado você Ah, e casa vem morrendo Morre aí, filha da p. Seu doido amigo Ih, ó, pegou no óculos do cara Vai cair, vai cair, vai cair Mihawk Ah, velho, não tem como não, cara É melhor fazer o controle, essa porra É o que? Ah, para de chorar aí, ó É mais imersão na porrada Chola mais, pô, eu jogo no teclado Aqui de boa Você é ruim É, eu te ganho no teclado, como é que eu sou ruim? Coitado É? Pega o teclado aí, pega o controle Que você não vai tomar um pau, meu, bonito Eu tô no teclado Ah, mas é difícil acertar o soco no teclado, cara Ah, joguei Ó, se eu quiser te jogar, estão, tá vendo? Mas eu não te joguei Ah, mas você não vai, porque você vai ter que ir comigo Ah, eu levei o cara junto comigo Esse cara aí bate pra caramba, hein É, cara, esse cara aí Esse cara bate muito, cara Ah, meteu um chifre em vocês, aí, ali Caralho, cara Caralho, o cara bate muito, velho Pega ele Vai tomar no cu Caralho Você também, só Vai tomar no cu também Ah, velho Ah, desidratado Ah, moleque Cai daqui, rapaz Filha da puta Filha da puta, né Esse mapa é massa O mapa do metrô, rapaz Ah, tá carregando ainda, não vi Não, dá pra ver de fundo ali, ó É, eu vejo mais de fundo Que estranho, pra mim, tipo, carrega o mapa, mas não tá aparecendo mais aquela tela do load mesmo Já carrega o mapa direto Caralho Nossa Eu vou ficar brigando aqui com o bagulho aqui, ó Ah, para, eu tava enfiando porrada no cara e eu caio primeiro, cara Ah Nossa, eu tô paradão ali, que porra é essa? Esse vermelho é desgraçado, velho Espera aí, deixa eu matar ele Pega ele, pega ele, pega ele Não eu, caralho Aí, 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 poxa Dá a cabeça ali calada no filho Olha o cara agarrado em mim Nossa, puta, velho Ah, essa poça d'água é nova, né Não, às vezes aparece, a gente não aparece Segura ele, segura ele Segura ele, segura ele Bora, segura ele Olha lá, filha da poça Vai fazer a doce do crão, ele Vai fazer a doce do crão, ele Ó, tem outro ali embaixo Vamos pegar esse aqui Pegar o hambúrguer lá Vou lá no hambúrguer Não, pega esse aqui, esse vermelho, que é o da poça Pega esse vermelho, pega o vermelho Vem cá, filha da poça Correu não, filha de demônio Faga aqui É maldito estrando Bora, essa é porrada aqui, porrada Só pode ter duas cabeças de hambúrguer nessa, eu e você só Esse aí não pode, não Cara, é sinistro, velho É, eu fio a porrada nele, cara Cocorro Peguei, peguei, peguei Vem comigo, filha da poça Vamos suicidar junto com ele Talvez vocês, hein Me ajuda aqui, o cara tá me dando porrada Onde está estrada? Caralho Olha, eu estou estando aí Porra, meu, o cara não para não, velho Caralho, eu não tô conseguindo subir, é isso Porra, vai ser estuprado, hein, cara Ih, jogou lá embaixo Ah, essa aí ferrou agora O cara ainda te olhando, hein Eu não consigo ver ali onde está o cara Ué, tem que jogar sem ver, cara Caralho, é foda Esse cara vira da puta A câmera, demoníaca, tem uma câmera Nossa, valeu Caralho, ajuda aqui, ajuda Eu tô aqui deitado, ele nem levantou Eu tô aqui deitado, cara Não para de me dar soco, velho É foda esse cara aí, velho É, você tá jogando no controle, cara Não, nem sempre, cara Não, esse tá, ele mira direitinho Caralho, vai pegar ele Vamos ver Olha o leonho, dando voadora, velho Eu não, cara, é ele Não, é o M que dá porrada Não, o M dá chute O porrada é um ponto e vírgula Nossa, o cara é sinistro, velho Ele vai ficar subindo e descendo, filho da puta Ah, fica até amanhã essa porra aí, não é possível Olha lá, cara Eu não, caralho Cara, viciado Ah, todo mundo cai Deixa eu virar a câmera aqui, tá foda essa câmera Vamos sair desse lugar aí, cara Desce aí, desce Desce aqui, vamos descer aqui Que daí quando a gente vai chutando nele Olha o caralho Olha o stunner Eu não consigo chutar nessa porra, cara É o M, cara Tudo junto ali, ponto e vírgula M São três botões Ai, você fica me batendo, descrafado Caralho, ia tocar ele, porra Eu não, porra Quando você vai jogar ele, o stunner bate nele Eita Eita Aí, bora, larga aí Bate, bate, bate Caiu Não caiu, velho Porra, que nele, filho da puta, velho Ele tá aí embaixo, hein, filho da puta Ele tá deitado ainda, cara Ele tá deitado no chão ali, ó Consigo ver daqui Aonde? Aí, Stronto Eu não consigo ver Volta, volta Sobe, sobe Ele tá no chão aí, velho Tá no chão Aí, ó Tá bem aí Empurra ele Nossa, aí caiu Ai Caralho, ficou só Stronto Aê, ganhei, porra Caralho, entrou em coma ali Ai, viado atualizou o jogo Quando eu não entro em coma, o cara ganha Caralho Caralho E agora, como é que abaixa agora? Aí, consegui Ai, ai Vamo me fuder Ah, caiu lá embaixo Ai, meu Deus Nossa, velho Nossa, segura Segura Ah, que merda, velho Meu Deus, você morreu Eu tô ali Ah Viu como é que é difícil subir no teclado? Nossa, é horrível O controle é muito mais sócio e tudo, né, cara Nossa, os caras tão amando os caras lá na frente, porra, hein Só que o controle, o cara destrói o controle nesse jogo, né, cara Aperta tudo que é botão ao mesmo tempo Pô, as filhas da puta vão ficar assim o tempo todo agora, cara E o teclado não Ó, vai cair O bom teclado resiste mais, cara Ele aguenta mais tempo Aê, porra Vai cair, vai cair, ó Vai tomar uma paulada agora, ó Vai se fudê Hum, ó o cara em pé Que louco Será? Será que ele vai conseguir? Nossa senhora Até o barulho de peito deu pra ele Cadê? Tem outro? Ih, deve ter um dentro do... Tem um cara dentro do caminhão, velho Dentro do caminhão Ih, tem um dentro Ih, esse de cima vai cair, quer ver? Brothers aí, ó Nossa É, ele vai ter que fazer alguma coisa, cara Será? Pior que os caras não vão sair daí, não, velho Nossa Ficou até amanhã aí, ó Tomou ali uma porrada Onde vai cair o de cima? Onde vai cair, ó Ah, ele tá tentando bugar, cara Quem? Esse é um burguinho, ó O de cima? É Ele botou o corpo dele pra dentro do... Da caçamba Nossa É Ele tá tentando bugar pra entrar dentro da caçamba É Olha só Filho da puta Os caras acham bug de duque é coisa, né? Nossa, o outro tá ali, ó Bruno Chinelinho Eu acho que o bug é ali mesmo, tá vendo? O chapéu do outro ali no outro caminhão, tá vendo? É Acho que acabou aí, cara Não vai dar... Os caras vão sair mais É o Bruno Chinelo e o Brothers Merda fodido Tenta achar... Vai se matar Vai se matar Vai se matar Vai se matar Vai se matou, caralho Boa É o Bruno Chinelo Desgraçado esse Bruno Vamos caçar esse arrombado agora O Bruno Chinelo vai tomar no cu agora Vamos caçar ele É o ringue aí, Paulo Agora é a hora da borrada Vamos comer o cu dele agora, então No ringue Bruno Chinelo lá, o verdinho, verdinho Vamos pegar o chininho, verdinho Vem, bora cê vai em cima dele Vai tomar no cu Vai tomar no cu Porra ele Tô, mas tá batendo em mim, cara Fica mal Pera aí, stronda Segura ele aqui, segura ele Tá, stronda Tá, stronda O cara tá querendo bugar, cara O maluco, ele tá querendo bugar, o... Tá, stronda Porra Quem é aquele ali que tá quase morrendo? É, ele tá querendo bugar Tira ele daí Aqui, o bugão aqui Enquanto você for bugar isso aqui, ó Lá na morte Levante ele, stronda Caralho Esse cara aqui tá querendo bugar, caralho Aê, 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 aê Filha da porra Porra, cê Caralho, boleto Ele subiu, olha Ta porra O cê quer segurar o cara pra não bugar A gente tá matando uma filha da porra que a gente não gosta Esse engraçado aqui quer bugar, cara Daí ele prende com esse hambúrguer ali Não consegue perder nunca Calma, ele vai perder sim, ó Vamos matar esse aqui, ó O cê quer salvar o cara Que cê, cara É, eu tô tentando Mas o cara não Olha só Porra Vamos trocar aqui agora Aí, ó Pronto, vai Joguei logo Vai Porra, filho da puta, cara Que merda, velho Esquece ele, cê Porra, cê, esquece ele, cara Já te falei, cara Ajuda aqui, cara Eu não, filho da puta Foi mal, porra Tá, cê Ó o cê dando parra no tegalo Não me, não me bate, cê Cê é o maior filha da puta Arrastando o caralho Pega esse verdinho desgraçado Vamos puxar o hambúrguer Vamos puxar o hambúrguer aqui, cê Pera aí, cê Vamos puxar você agora É Para, filha da puta Ai, Luciano Vai dar um passe de meio ato aí, ó Boa não Vai dar um passe de meio ato, vai Pera filha da puta Me ajuda aqui, ajuda Ajuda, ele vai jogar no chão Me ajuda aqui, caralho Porra ele Caramba Ele vai jogar no chão Quase que eu puxar o estrona Quase que eu puxar o estrona Ajuda aqui, caralho Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí, estrona Pera aí, burra, burra Vai, vai Boa, caralho Vai tirar no chão Ô, filha da mãe Ô, filha da mãe Ô, estrona Ajuda, caralho Ajuda Olha lá, estrona Derruba ele aqui, estrona Me ajuda a derruba ele É eu aqui, porra Aí você Eu confundi Eu confundi Eu confundi Eu confundi Eu confundi Eu confundi Ajuda aqui, velho Caralho Caralho Olha isso, velho Caralho Porra Calma, vamos pegar ele, vamos pegar ele, ó Dá soco nele, dá soco nele Caralho, esse velho do demônio, cara Tô segurando ele, derruba ele Vai, vai, vai Derrubou, derrubou Aí, porra Agora vamos pegar esse aqui, estrona, vem Vai, vai, vamos pegar esse Mas esse aí tá bugado, esse aí não vai conseguir, eu acho Calma, calma, calma Calma, calma Vai sim, eu tô dando soco Ô, porra, nem eu Foi mal, calma, vou comer o cu dele aqui, ó Creel 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 Vou desmaiar ele, ó Vou ganhar, quer ver? Calma, calma Dá chute nele aqui, ó Aí, ó Pronto aí, ó Agora pega o estrona e manda o estrona Calma aí, não Aí não vale Aí não vale, aí não vale Aí, caralho Pra ir Ele ficou de 4, ele Pronto pra ser enrabado Aí, então é isso, galera Ficando aí com mais um vídeo de gangbiscos Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aí, seus comentários A estrona já cai, o balão já cai Não, vou não Não, vou não Dá like, terminar o vídeo bem É isso aí Não, tu vai cair Tu vai cair, cara Nossa, ele ganhou ainda, velho Eu não acredito mesmo Caralho, cagão Não, cagão demais, cara É isso aí Até mais, galera Falou Beijo Falou